No Tag de Volta aí galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre mais reforços confirmados pelo Grêmio. Deve ser anunciado nas próximas horas ou até amanhã. Esse está um pouquinho mais complicado de ser anunciado porque tem uma novela por trás que eu já vou explicar para vocês. Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela One X Bet, o melhor site de apostas esportivas, isso mesmo. Eles me deram um cupom de 130%, o cupom é NOTEG1, para vocês depositarem e fazerem suas apostas à vontade nos jogos que estão rolando, que vão rolar ou também de qualquer outro esporte. One X Bet, cupom NOTEG1, te cadastra e deposita agora porque vocês não podem perder essa oportunidade. Vamos lá gurizada, então o primeiro nome é um jogador que eu já tinha trazido aqui no canal para vocês falando sobre Janderson. O jogador do Corinthians vem por empréstimo ao Grêmio até o dia 31 de dezembro de 2022. O Janderson de 22 anos está vindo então para o Grêmio, foi anunciado hoje. E é um jogador cara que eu vou dizer para vocês, acho bem interessante esse nome tá, eu acho bem interessante. Alguns vão falar quem é Janderson, cara, é um jogador novo, é um jogador que eu falo que é um jogador promissor. Pelo que eu já vi em alguns vídeos e algumas partidas dele, não é aquele jogador que a gente esperava para ser, nossa esse é o titular, esse é o cara, não, não é. Mas é um jogador que é promissor, é um jogador que pode agregar muito ao nosso time, como eu já disse em outros vídeos. Muito melhor que o Léo Pereira, muito melhor que o Alisson, no meu ver, tá, gurizada, no meu ver, vocês vão ter que tirar suas próprias conclusões, melhor que a Zevedo, esses jogadores que já passaram por aqui. É um jogador que tem uma boa finalização, bom posicionamento, é um jogador que não é tão bobo, né, que nem o Luiz Fernando, que aí te via, né, que era um jogador que parecia ser bom, mas o cara sempre ficava mal posicionado e quando ia chutar, tocava a bola lá na lua, né. Então eu vou trazer em breve aí um vídeo onde eu vou reagir, né, aos lances dele e vou comentar um pouquinho melhor e mostrar, né, para vocês como que joga o nosso novo atacante Janderson, que joga mais ali pelo lado direito, mas é um jogador que pode ser utilizado nas duas pontas. Outro jogador é o Benítez, que eu trouxe ontem, que é o jogador que o Grêmio está se negociando e deve ser o novo reforço. E a informação que vem hoje é do Diego Torbis, ele disse o seguinte, Hoje questionei demais um dirigente sobre o Benítez. Pela preguiça em alguns jogos e principalmente pela questão das lesões, a resposta que ele teve foi, se vier, faremos todos os exames necessários antes de fechar o negócio. O que empolga a direção é a vontade do atleta de vir ao Grêmio. Como assim, Notéi? Como essa é a vontade? Seguinte, um dos pontos-chave é que o jogador disse para o empresário que o único clube que ele jogaria no Brasil novamente seria o Grêmio, porque ele é de Corrientes e sonhava desde pequeno jogar no Grêmio. Palavras que o dirigente falou é, ele está fazendo uma baita força junto ao Independiente para se tornar jogador do Grêmio. Então, cara, para mim, um jogador que a gente sabe que ele tem qualidade técnica. Tudo bem que ele tem alguns problemas com lesões, mas ele tem qualidade técnica. É um jogador que quer muito vir para o Grêmio e vai ter um contrato, a princípio, de produtividade também, né? Já que ele tem esse histórico de lesões. Então, eu não vejo o porquê do Grêmio não acertar com ele. E pode ser o nosso novo 10, o 10 que a gente estava precisando de fato. Grisada, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e em breve poderemos ter o anúncio de Martin Benitez, novo meia do Tricolor. Valeu, abração, não te esquece de te cadastrar no Anxbet e usar o cupom NOTEG1. Valeu, abraço, fui! E aí E aí